Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscreva aqui abaixo se ainda não está inscrito. Novas informações sobre o caso dos irmãos que foram assassinados no interior de Goiás acabam de ser divulgadas pelo G1. Ayla, de 5 anos, e Luiz Otávio, de 7, foram encontrados pela família após a mãe ter saído para trabalhar durante o dia 6. Segundo informações divulgadas pelo G1, a Polícia Civil identificou o suspeito de assassinar Ayla Luciene Jesus Nunes, de 5 anos, e Luiz Otávio Nunes Reis, de 7, em Bonópolis, no norte de Goiás, e montou uma operação para prendê-lo. A identidade de Reginaldo José Barbosa, de 37 anos, foi divulgada na sexta-feira. A Polícia Civil também informou que a foto divulgada é da identidade do foragido, emitida em 2010, e por conta da idade, ele está mais velho e com algumas características diferentes. Tudo aconteceu na quarta-feira, dia 6. A Ayla possuía sinais de violência sexual no corpo. Segundo o delegado, Danilo Wendel, ela foi encontrada numa mata a 200 metros da residência da família, onde o corpo do irmão dela foi achado. Pessoas que vivem na região contaram que a mãe estava trabalhando e que, quando chegou em casa, encontrou o filho sem vida, próximo à residência, e não encontrou a filha. Mais tarde, outras pessoas se juntaram a ela para procurar e encontraram Ayla sem vida. Os vizinhos disseram à mãe que viram esse homem, identificado pela polícia como o principal suspeito que está foragido até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, havia saído da casa dela carregando um saco, porém, num momento, eles não imaginaram que poderia ser Ayla dentro daquele saco que o homem carregava e, por isso, não foram atrás, pediram socorro ou procuraram as autoridades. Eles só perceberam que poderia ser Ayla dentro daquele saco mais tarde, quando a mãe encontrou o irmão dela, Luiz Otávio, sem vida. Segundo informações que foram divulgadas pela família durante entrevistas, esse homem, o principal suspeito, ele costumava rondar a casa onde a mãe morava com seus dois filhos e pediu, inclusive, para manter um relacionamento com essa mulher que diz ter negado a aproximação com o homem. A mãe de Ayla e Luiz Otávio diz que o principal suspeito vivia na casa dela procurando falar com ela, se aproximar dos filhos. Ela percebia que ele estava sempre bêbado e também fazia uso de substâncias ilícitas, por isso, ela não queria aproximação com esse homem, ela já considerava ele como uma pessoa perigosa. Ela costumava deixar os filhos com a irmã, porém, no dia em que tudo aconteceu, eles preferiram ficar dormindo em casa. Ela pediu, inclusive, para o namorado dela, que não era esse homem, era outro, ir até a residência. E quando ele percebeu que algo estava errado, ele ligou para ela, ele chegou em casa, não encontrou, a princípio, os filhos, ligou para a mãe que foi até o local e encontrou Luiz Otávio sem vida. A filha Ayla, como eu disse, foi encontrada depois por outras pessoas. A mãe chegou a dizer, revelou em entrevista, que não chegou a ver o corpo da Ayla, mas, segundo as pessoas e também segundo a reportagem, possuía sinais de violência sexual. E essa violência sexual teria sido constatada também durante o exame necroscópico. Compartilhem esse vídeo com alguém. Esse homem está sendo ainda procurado pela polícia e ele é um homem muito perigoso, que assassinou duas crianças de 5 e 7 anos. Não esqueçam também de deixar um comentário aqui abaixo e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até a próxima.